Certo, então agora é hora de falarmos sobre a noite escura da alma, né? Será que a galera no chat conhece um cara chamado João de Iepes? São João da Cruz? É, São João da Cruz, olha aí, né? O nosso amigo católico já colocou ali sobre São João da Cruz, que junto com Santa Teresa d'Ávila fundou ali a Ordem das Carmelitas Descalças, né? E ele era um cara que virou um doutor da igreja, é um santo, né? A gente chama ele São João da Cruz, mas ele escreveu ali no século XVI um poema chamado A Noite Escura da Alma. Ele era um poeta, ele era espanhol, era considerado um místico cristão, alguns até dizem que ele pode ter frequentado algumas ordens como ou banhado-se de filosofias como a filosofia Rosa Cruz. E ele narra essa história que dentro do poema dele é uma ideia de que A Noite Escura da Alma é um momento em que a sua alma parte em jornada da sua morada carnal para se encontrar com Deus. Olha que bonito. Lindo, né? É poético, né? É quase que uma ascensão, né? Uma cese até o grande divino, até Deus, né? Isso, e é claro que isso não fica fechado, é legal falar dele, é importante ver o que esse cara falou, porque não só esse, mas outras obras dele, de alguma maneira, passam por aí, por esse momento. Mas isso acabou sendo adotado, e talvez até antes dele, até no sufismo, entre os sufis, que são os místicos árabes, né? Os místicos muçulmanos, eles também falam de algo muito parecido. Então, a ideia geral é que, puta, vai dar ruim antes de ficar bom. Então, numa jornada espiritual, vai ter momento em que talvez você se veja meio que descrente, meio que desconectado da espiritualidade, mal mesmo. Depois de tanto estudar, depois de tanto servir, ou depois de tanto, sei lá, trabalhar na senda, puta, vai ter um momento em que você começa a questionar, você começa a sentir umas coisas, e refletir sobre o caminho, duvidar do caminho. E tudo isso é importante, porque é parte da transformação. E aí, então, depois disso, você se reconecta, seria algo mais ou menos assim. E é muito louco, porque essa ideia, né, de desencarnar, pegando ainda, pegando essa, dentro da ideia do São João da Cruz, e fazendo esse link que você trouxe, Bruno, é muito louco pensar que ele escreveu isso num momento difícil da vida dele, né, esse poema. E antes dele, e ele se baseia muito numa ideia dessa chegada, dessa morte, né, do abandono do corpo, pro encontro a Deus. E aí, dentro da ideia cristã, esse encontro com Deus, ele é como se fosse um... estágios pra você chegar no amor místico. Então, não é só um amor carnal, um amor por algo físico, é algo que vai além, é algo que transcende, é algo que é um amor místico. Então, é amor pela criação, é amor pela ideia de Deus, é amor por encontrar o divino. E isso já era descrito por São Tomás de Aquino, essa ideia que vai, provavelmente, ter inspirado São João da Cruz, e também por algumas ideias de Aristóteles. Então, a gente está falando de, desde a época, pelo menos, dos gregos, que a gente tem documentado, essa ideia de passar por um processo de abandono, de desapego, de coisas, pra conseguir chegar no que seria esse estado divino. Então, como você disse, né, Bruno, é um momento de... é um momento de angústia, é um momento de sofrimento, é um momento de se sentir bagunçado, né? É uma hora em que a gente enxerga trevas e parece que a gente chegou num ponto que a gente está sem esperança, vendo escuridão em tudo, e parece que deu muito errado. Porque é uma hora que você fala, meu, e agora? O que eu faço? Onde que eu me seguro? Onde que eu me apoio? E isso é... Isso dentro do desenvolvimento espiritual, isso é comum. Certo? Sim. Exatamente. É um momento, sobretudo, em que você que está passando pela noite escura da alma vai ser confrontado. Vai ser confrontado com o que eu, como psicólogo, posso falar das suas sombras, aspectos dos seus complexos, mas para além da psicologia, você vai ser confrontado com limitações, com apego, com características em geral que, de alguma maneira, te balançam ali. Mas é justamente isso que vai dar insumo, que vai dar material para ser trabalhado, transformado, transcendido, e como ela está falando, eventualmente, se aproximar a Deus. É claro que se a gente for focado nesses escritos, talvez a gente esteja falando da morte, alguma coisa assim, mas todo o processo pode ser passado em vida. Como eu falei, várias filosofias adotam essa ideia e sempre vai ter alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas então a gente em vida pode estar num momento tranquilo, passar pela noite escura, ser confrontado, transmutar, fazer, como a gente já falou algumas vezes aqui, uma alquimia espiritual para finalmente conseguir sair do outro lado e se sentir verdadeiramente conectado com Deus. A premissa é assim, antes era alegria, só euforia, ah, eu estou me sentindo conectado com tudo e tal, e não está de verdade, porque ainda está, vamos colocar entre aspas, está sujo. Ainda tem umas perrenhas, uns negócios aí para ser trabalhado em você, para ser lapidado. E a noite escura, ela vem com esse momento de preciso olhar algumas coisas. E se você passa pela noite escura da alma sem perceber que é sobre você, no fim das contas, sem perceber que não é um castigo, meu Deus, fiz tudo errado e agora está dando tudo errado, aí você perde a oportunidade de transformar isso. E veja, não estou falando que necessariamente você vai sair da noite escura da alma sendo um crente, ou nossa, agora virei religioso, não necessariamente, mas mais transformado e mais próximo do divino, seja lá como você entende o divino, mais essencial, mais coerente, mas para isso você precisa passar por alguma morte. algo teu vai ter que morrer. Né, Adel? É isso, e quando a gente está tem uma brincadeira que eu sempre faço que é assim, se você quer se espiritualizar, se você quer praticar autoconhecimento de verdade, magia, comece arrumando sua gaveta de cueca. Eu sempre brinco com isso, porque você não consegue organizar sua gaveta de cueca ou de calcinha ou de calçolas, como eu ouvi uma vez, você não consegue organizar uma magia na sua vida. Quando a gente está trabalhando com esse despertar espiritual, quando a gente está trabalhando com isso, a gente precisa se reorganizar. É uma hora em que a gente precisa se ressignificar, se transformar, jogar muita coisa fora. Então eu sempre brinco, a hora que você quer organizar, talvez tenha mais do que você precisa, então é hora de jogar coisa fora, se desapegar, e a hora que você tira tudo da gaveta para arrumar, parece que a bagunça é muito maior do que era antes. Então parece que a bagunça aumentou, saiu do controle, mas faz parte do processo. Eu acho que de forma bem prática e bem simples, gente, é assim, a gente passa a nossa vida inteira recebendo informações, vamos lá, na nossa infância, a gente não sabe as coisas, a gente absorve as coisas pelo que a gente aprende de pai, de mãe, de tio, de tia, de vô, de vó, de professor, coleguinhas na escola, a gente tem fases na vida que a gente vai absorvendo informação dessas pessoas. E chega um momento na nossa vida que a gente só parece que só recebeu informação de fora, a gente não conseguiu organizar nossas informações. A gente chega na adolescência, e na adolescência bate uma revolta, do tipo assim, não, eu vou, eu vou enfrentar, eu vou questionar, porque é o momento em que você começa a tentar construir quem você é. O processo de autoconhecimento, ele é como se fosse mais ou menos uma adolescência espiritual. Porque o processo de autoconhecimento verdadeiro, gente, não é esses processos, vocês veem por aí, gratiluz, que lindinho, fadinhas, projeções astrais com grandes guias espirituais, mensagens da quinta dimensão, não. O autoconhecimento real, dói. E se não tiver doendo, tá errado. É que nem fazer academia, se você vai lá, puxa peso, e no outro dia, teu corpo não tá meio doidinho, você não fez certo. Dói, e dói de verdade. E por que dói? Porque a gente montou a nossa vida baseada em todas essas coisas que a gente absorveu de fora. E essas coisas são ilusórias, porque essas coisas, elas vieram pra nós perante o filtro de outras pessoas que construíram aquilo durante a vida delas. Então, a pessoa que eu gosto disso, não gosto daquilo, a gente vai absorvendo esses gostos pra se enquadrar em grupos sociais, só que chega uma hora que a gente olha e fala assim, mano, eu não gosto disso de verdade. Não é essa a minha pegada, a minha pegada é outra. Você começa a se desiludir. E essa palavra é muito boa. Porque você se sente desiludido, você se sente triste, você se sente machucado, você sente dor, porque você sente uma desilusão. Só que ao mesmo tempo que isso dói, porque parece que pessoas saem da sua vida que eram muito queridas, ou emprego, de repente, que você achava que gostava sai, relacionamentos, uma série de coisas, começa a se desmontar. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Está tudo de cabeça para baixo. E aí, de repente, você para, olha e fala assim, não, espera aí, será que essas coisas eram de verdade? Porque a desilusão, ela tira a ilusão da nossa vida. Ela elimina aquilo que é ilusório. Se tira o que é ilusório, o processo de autoconhecimento, ele coloca a gente mais em contato com as verdades. Só que a gente criou uma vida baseada em observações, em absorções de gostos e de comportamentos dos outros, até que a gente começa a perceber o que é nosso. E aí, para ser a gente, para ver o que é nosso, a gente está tipo, sabe quando você está no escuro e alguém acende a luz na sua cara e você precisa de um tempo para se acostumar? E aí, a gente erra. Vai errar, vai fazer besteira, ai meu Deus, acho que eu não devia ter feito isso, não sei o quê, até que você começa a prestar atenção naquilo que te faz bem e que não faz. Começa a prestar atenção naquilo que está te engrandecendo e naquilo que não está. Mas se não passa por esse processo de quebra, esse processo de angústia, de desilusão, de ressignificação, de transformação, de tentativa de se reorganizar, desculpa, mas você não está passando por um processo de autoconhecimento. Você está se enganando, está indo naqueles dias de semana que o coach vai lá e faz uma imersão que você volta a ser feto e aí chora e aí no domingo vai embora e fala, meu Deus, me transformei, passa uma semana e você esqueceu tudo o que aconteceu. Porque não é real. É uma ilusão. E é uma ilusão por quê? Porque é algo formatado, encaixotado para servir para todo mundo. Se você for nesses processos de coach de fim de semana, de sábado e domingo, é igual para todo mundo. Isso é igual para todo mundo, gente. Não está falando com a verdade individual de ninguém, está falando com uma verdade coletiva, que é o que te formou e te trouxe até aqui. E o processo de autoconhecimento está te desconstruindo da verdade coletiva para você achar a sua verdade individual, sua essência. E aí, se não doer isso, está errado, porque dói desiludir. Dói aquelas pessoas que eram seus melhores amigos que te acompanham há mil anos e de repente as conversas não são mais as mesmas, aquilo que a pessoa fala não te fala mais nada. Você fala, meu Deus, saí com essa pessoa, saí com aquela piada, fez aquele comentário, fez não sei o quê. Parece que o negócio não conecta mais. Pensa na vida de vocês. Bruno, você, cara, tinha um monte de amigo na época do colégio, teve amigo na época da faculdade, amigo na acupuntura, amigo em ordem iniciática. Não tem um monte de galera que foi ficando pelo caminho? Sim, com certeza. Tem, tem uma galerinha. E uma galerinha que eu gostava muito, inclusive, na época. Cada um à sua época. E a gente tinha isso, né, cara? Pessoas que assim, meu, você é o meu melhor amigo. Nós vamos ter uma amizade para sempre. E hoje você nem lembra mais o nome do sujeito. Às vezes até esquece o nome da pessoa, não lembra mais. A gente, a gente perde isso. Porque as coisas vão se desmontando. A nossa vida também se dinamiza, né? Ela vai mudando, você vai se inserindo em outros grupos, em outras posições. Mas muito disso vai embora porque se desilude. Sai da ilusão. Tem uma... E aí se você não passa... Você se transforma, né? Você se transforma. O outro se transforma. Se você não passa por isso, não chega do outro lado. Depois me lembra de falar sobre a Kabbalah. Mas tem uma frase do Nietzsche que ele fala assim. Eu sou uma floresta e uma noite de árvores escuras. Mas aquele que não tem medo da minha escuridão encontrará bancos cheios de rosas sob meus cipestres. Ou seja, se você não passa pela floresta escura, se você não passa pelas árvores escuras, se você enfrenta esse medo de escuridão, você vai achar um lugar cheio de rosas sobre os ciprestes. Então, é isso. Sabe, essa coisa... A gente vê muito isso de vender essa positividade a todo custo, falar que isso é evolução espiritual. Gente, olha Jesus 40 dias no deserto, passando fome, sendo tentado. Olha Buda, meditou sete semanas. Se você pega esses avatares que existindo ou não são símbolos de um caminho iniciático, de um caminho de iluminação, ninguém iluminou do tipo assim, ah, eu estou lá falando com o Sagrado, com o Ashtar Cheran, na quinta dimensão, e ele trouxe uma mensagem para mim que, nossa, me iluminou, mudou minha vida. Você está se enganando. Porque se a gente não passa pela desilusão, pela angústia, pela clareza. Eu acho que a noite escura da alma é tão escura que ela faz brilhar os nossos aspectos verdadeiros. Ela traz uma clareza do que a gente é de verdade e do que é ilusório, porque o que é ilusório se desfaz na sombra, nas escuridões da noite escura da alma.